Vou ler, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, com o intuito de amenizar os problemas decorrentes, a alta dos preços de combustível, o Congresso Nacional aprovou lei complementar número 18 de 2022, convertido na lei complementar 194, de 22 de junho de 2022, que possibilitou uma limitação, sobre a operação de direitos relativos e sobre prestação de serviços e da municipal e comunicação, ICMEA, incidentes sobre combustível. Essa medida é secundária, o importante exoneração da saúde da economia brasileira, o relator está no sistema. Estou lendo. Importante exoneração dos voces, estou lendo, estou lendo. Essa ICMEA está no sistema, oferecendo freio de aumento de preço. Um dos efeitos colaterais das importantes medidas foi a redução de competitividade dos mil condutivos. Entendemos que a proposta, a emenda constitucional número 15 de 2022, possibilita uma complementação importante da política tributária do Código Tributário do país. Isso aqui está no sistema, eu sou obrigado a ler o voto. Eu sou obrigado a ler o voto. Presidente, precisa orientar isso aí. Constitucional do Poder Público em manter regime fiscal favorecido para os mil combustíveis em relação aos combustíveis fósseis, conforme proposto pela PEC. Contribuirá para segurar a manutenção e ampliação de sua participação.